Salve, salve, galera! Começando mais um Mundo TV Cash, aqui diretamente do KSOP Special, nessa estrutura incrível que montaram pra gente aqui. Então, sempre agradecendo também esse carinho do pessoal que levou nosso pedido a sério aqui do Mundo TV Cash, pra gente receber essa galera que a gente tá recebendo. E hoje mais um capítulo especial. Rafael Reis, seja muito bem-vindo, meu amigo. Acho que vai ser um capítulo irado, sua história é muito irada, porque eu acabei de descobrir algumas coisas aqui antes de começar. Então, tô bem empolgado pra te fazer algumas perguntas. Seja bem-vindo. Cara, legal. É uma satisfação participar. Cara, tenho um carinho muito grande pelo grupo Mundo Pouco. Eu acho que vocês fazem um trabalho sensacional. E tô aqui pra compartilhar um pouquinho da minha história, responder as suas perguntas e poder passar pra quem gosta de pôquer, histórias de jogadores de pôquer ou alguma coisa que possa incentivar eles a buscarem essa profissão, esse caminho. Você tem uma história longa no pôquer. Mora nos Estados Unidos atualmente. Bate e volta pro Brasil direto, né? Você veio pro KSOP de lá também, né? Cara, vim de lá. Moro lá. Eu nasci no interior de São Paulo, mas fiquei a maior parte da vida em Curitiba. E me mudei pros Estados Unidos em 2014. E virei jogador profissional de pôquer lá. Então tem muita coisa até chegar lá, né? Me conta um pouquinho, assim, vamos começar do zero mesmo. O que você fazia antes do pôquer aparecer na sua vida? Com as suas metas de vida, seus sonhos? Como que tava trilhando sua vida antes do pôquer aparecendo? Cara, o pôquer apareceu na minha vida, eu acho que foi, sei lá, 2005, 2006, mais ou menos. E eu fazia direito e trabalhava com jogadores de futebol. Então tinha o meu trabalho, estudava, ganhava bem e comecei a jogar pôquer, assim, de forma inusitada. Um amigo meu, ele foi regular do circuito nacional aqui por um tempo, o Marcelo Pires, que era lá de Foz. É, uma vez a gente tava, eu tinha ido pra casa dele e fui pra Argentina, no shopping lá e tal. Quando eu voltei, ele tava jogando pôquer, era tipo, sei lá, uma e meia da manhã, duas da manhã. E eu não tinha nem noção do que era aquilo, né? Ele jogando online. Eu falei, cara, o que você tá fazendo duas horas da manhã? Ah, cara, eu tô jogando pôquer. Falei, caramba, mas tá valendo dinheiro isso? Ele falou, tô. Falei, cara, você é doido. Tipo, tudo que a gente combate hoje, você vê como preconceito. É, quando você não tem o conhecimento, você gera um conceito que muitas das vezes é equivocado. E a hora que eu falei, cara, você tá louco. Vai botar dinheiro pra jogar na internet. Ele é, cara. Ele contou assim, é. Cara, semana passada eu ganhei 30 mil dólares. Deu o quê? Como é que é? Ele é, cara. Eu ganhei 30 mil dólares. Eu falei, cara, mas você sacou? Virou dinheiro de verdade? Ele, sim, cara. Não sei o quê. E aí surgiu o interesse, óbvio que primeiro pela quantia que ele falou que ele tinha ganho jogando online. Ele falou que foram dois dias de eventos e tal. E aí gerou o interesse imediato. Ele me ensinou a jogar ali. Eu comecei a jogar no mesmo dia, cara. Tipo, das duas da manhã, era seis horas da manhã. Ele tava dormindo, ele abriu o olho. Ué, o que aconteceu? Eu que era viciado? Mas foi bem legal. E desde então, cara, o pôquer... Nunca mais saiu da sua vida. É, virou parte da minha vida. Apaixonado pro pôquer. Me conta um pouquinho do que você fazia exatamente. Você foi que trabalhava com jogador. Como que essa história foi surgindo? É, então, assim, eu fazia direito e... À noite... Não, desculpa, de manhã. E entrava no shopping, eu trabalhava na Levis. No período da tarde até à noite. E, cara, uma vez eu comprei um tênis, um Ike Shocks. Que era lançamento aqui nos Estados Unidos. E tava com o tênis na loja. E a Levis, na época, ela ainda é. Mas era... Cara, tava no topo, assim. É roupa muito cara. E os jogadores começaram a ir na loja. Aí se interessou pelo tênis. E aí surgiu essa oportunidade, né? De, pô... Vender o tênis pra jogador de futebol. Que você vende o seu. E, de repente, aparece dez caras lá querendo comprar tênis. Sendo que, tipo, a gente não tinha tênis e tal. Foi uma parada bem... E aí surgiu essa ideia, né, cara? Tive um sócio que ele... Nós dois éramos vendedores da Levis. A gente era bem amigos. E ele também já tinha conhecimento. Conhecia alguns jogadores de futebol. E aí apareceu esse atrativo. Jogadores querendo comprar tênis. Que não tinha no Brasil. Que só tinha fora. E na época era o Nike Shocks. E era bizarro. Porque, sei lá, o Nike Shocks custava 132 dólares. Uma coisa assim nos Estados Unidos. 130. E a gente vendia o tênis por mil reais, cara. O dólar era baixíssimo na época. O dólar, tipo... Não lembro. 1,12. 1,20. Umas coisas assim. Era bizarro. Fazia bastante dinheiro. E aí isso cresceu, cara. Porque no meio de futebol, você fala com o cara... Você conecta com o cara no sul. Um dia depois está o Nordeste falando contigo. Ó, conheço o Matheus. Ele tem tênis Nike Shocks. O cara está te ligando lá de Salvador. Ô, quero comprar um Nike Shocks. Me arruma aí. Você foi... Essa época você comprou um Nike Shocks lá, né? Então, esse primeiro que você comprou, você já tinha o hábito de ir para os Estados Unidos? Ou você foi viajar só? É, só tinha ido viajar. E assim... Aí depois disso... Aí virou... Virou um hábito. A gente começou a ir para os Estados Unidos com uma frequência muito grande. E, cara... No começo era só tênis. E depois diversificou do tênis. Foi para roupa. Aí para bolsa. E para as outras coisas mais. Sempre atendendo esse público. E que a gente ficou, acho que eu... Até dois mil e... Eu fiquei até dois mil e doze. Trabalhando com jogador de futebol. E desde que eu aprendi a jogar pôquer, eu sempre joguei. Sempre busquei. Mesmo que era... Assim, era algo... Era meu hobby. Mas eu gostaria... Não gosto de perder nem no Parimpo. Então, assim... Cara, tinha que ser um hobby lucrativo. Eu não podia perder dinheiro com pôquer. Então, eu estudava para caramba. Se para caramba, para um amador. Para um amador. Mais do que a média. E, cara... Isso gerava resultado. Eu tinha... Eu era lucrativo sempre. No longo do ano, assim... Eu era lucrativo. Tive um aprendizado... Que no começo... Apanhei bastante, né? Porque eu fui jogar na Liga Curitibana. Tipo... Eu acho que a Liga Curitibana era... Na época, o clube com os melhores jogadores do país, cara. Sim. O Curitiba é um celeiro de jogadores de pôquer, né? E... Eu acredito... Como a gente estava falando antes... Eu acredito que com o sucesso... Muito repentino do Alexandre Gomes... Isso gerou ali no Curitibano... Um boom ali... Porque era algo que estava próximo, né? É óbvio que o Brasil inteiro... O mundo inteiro conheceu o sucesso dele. Mas como ele estava... É de Curitiba... Então, teve esse boom... Ele gerou... Como o Moneymaker gerou no mundo isso... Principalmente nos americanos, né? Que era a maior parte do field... Da WSOP... É... Eu acredito que isso aconteceu em Curitiba... Com o sucesso do Ale Gomes... E, cara... Eu jogo pôquer... Na mesma época que Yuri... Vitinho... Aí depois vem o pessoal... Do Midas... Do Midas... E era muito divertido... Cara... Hoje, se eu falar os nomes... Cara... Todo mundo sucesso... Todo mundo realizou, né? Cara... Todo mundo realizou, cara... Eu lembro assim... Eu fiz uma entrevista... E o Alemão Tovani estava comentando... Ele falava... Cara... Lembra, Rafa? A gente na Liga... Jogando torneio da tarde... Tipo... Duas horas da tarde... Se matando na Liga... É uma galera assim... Uma safra muito boa... Que veio de Curitiba... Vamos por partes, então... É... Vamos voltar um pouquinho ali... Você ficou curioso... Sim... Você falou que você trabalhou com o jogador... Depois vendendo as coisas... É... Em que momento ali que... Você falou que você tinha muito contato com o jogador... Você tinha alguns exemplos assim... Que você pode contar... Quem te ajudou nessa época... De nomes... Cara... A gente teve... É... A gente teve muitos amigos... Eu tenho alguns que são meus amigos até hoje... Tipo... O André Santos... Que foi aqui do Corinthians... Cara... Na época do Corinthians... É... Pré-Ronaldo e Ronaldo... O time inteiro era muito amigo... É... Amigos meus e amigos dos meus sócios... Cara... A gente... Era assim... Eu assistia treino... Quando o Ronaldo chegou no Corinthians... Ninguém entrava... Assim... Era tudo muito... Ficou tudo muito distante... Blindado... Blindado... A gente assistia treino dentro do campo... Cara... A gente sentava do lado dos reservas... Assim... Cara... Eu e meus sócios... Pra assistir treino... Então assim... A gente tinha uma proximidade muito grande... Você é corintiano? Não... Não... Cara... Pra você ver... Eu sou São Paulino... Eu sou São Paulino... Fui assistir umas três finais dentro do estádio... E torcendo não pro Corinthians... Mas pros meus amigos que jogavam no Corinthians... Cara... É... Histórias do futebol... Mas... Eu acho que... O Corinthians foi o clube que mais... É... Nos deu dinheiro... O que mais monetarizou foi o Corinthians... Nessa época... Pré-Ronaldo... E... Até o Ronaldo embora... Foi assim... Foi uma época muito boa... Em algum momento você virou intermediário de... Tipo... Como se fosse um agente também? Sim, cara... Quem... Eu até te contei isso em off... O... De Nelson... Que... Também é um grande amigo nosso... Ele... Foi estrela do Corinthians... Da seleção brasileira de base... Sempre era o 10... Capitão... Ganhou copinhas... Ganhou copinhas... Excelente jogador... E cara... Uma pessoa que... Melhor que o jogador que ele foi... Que foi excelente... Ele é uma pessoa extraordinária... E ele... Via a gente... Distribuindo telefones... Né... Porque cara... Quando você... Trabalha com vendas... Nesse meio... Você fica... Como eu te falei... Você fica conhecido no Brasil inteiro... Você tinha um mailing... Foi... Fudinho... Aham... Mailing... Fudinho... Cara... E... Só que pra época... Assim... A gente nem tratava como isso... Né... Hoje todo mundo sabe o que é... Mas na época... Não era tipo... De conhecimento de todos isso... Então a gente distribuía telefone... Assim... Empresários amigos chegavam e perguntavam... Ó... Tem um telefone do... Sei lá... O lateral direito... Que joga no Ceará... Pô... Eu tenho... Tá aqui... E aí ele deu a dica... Ele falou... Cara... Tô vendo vocês passarem telefone... Pra um... Pra outro... Cada telefone desse vale dinheiro... Os caras pegam esse telefone... Eles vão ligar pro jogador... Vão fechar o negócio... Tipo... Às vezes sem o intermédio de vocês... Porque quando você dá o telefone... E você avisa o jogador... Que fulano tá ligando... Você tá conectando os dois... Você é um intermediário real... 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 E de forma... A gente fazia isso em dois minutos... Ó... Fulano... Tá... Tum... Tum... Isso vale dinheiro... E aí a gente começou a entender... O mecanismo... E a gente começou a utilizar isso... Cara... Mas como eu te falei... O... A venda... De... De... De coisas que você trazia... A Muamba mesmo... Você vim buscar... E ir buscar nos Estados Unidos... E trazer pra cá... Ela dava um dinheiro constante... Assim... Que... Pô... Pra época era bizarro... Bizarro... E aí qual que foi o próximo passo... Assim... Você... Você começou a ter alguns resultados no BSOP... Você já começou a... A entrar nos grandes centros... Aí... 2010... 2011... 2012... Você fez uma CMFT de BSOP... Fiz... Fiz... Cara... É... Eu já fazia... Na... Eu não viajava pra jogar os BSOPs antes... Né... Mas... Ali na Liga Curitibana... O melhor torneio... Antes do Circuito Premier... Era o torneio de segunda-feira... Que era o torneio mais caro que tinha na Liga... Se não me engano... Acho que era... 170... Com 150 de... De add-on... E... Um rebuy... Uma coisa assim... E gerava prêmios assim... De 5... 6 mil reais... Eu tô dizendo... Cara... Estamos falando de 2008... 2007... Era um field muito difícil... E teve uma época assim... Que eu cheguei... Sei lá... Joguei umas 8 semanas seguidas... E eu ganhei 4 ou 5 semanas... Então nessa época... Eu falei... Cara... Todo mundo falava... Você tem... Jeito demais... Você tem jeito demais... Outra coisa... Só que como eu ganhava muito bem... E... Essa noção... Do tamanho que é o pôquer hoje... Que qualquer um que começa a jogar... Já sabe que... Isso pode gerar uma renda fantástica... Eu não tinha... Eu não tinha essa visão macro assim... Ainda na época... E eu... Cara... Eu ganhei muito bem no meu trabalho... Então assim... Não vou abandonar meu trabalho... Não... Vou continuar jogando... Mas... E... Aí tinha a super segunda... Que era... Você tinha que jogar acho que 10 ou 12 segundos... Para poder participar... Pagando... E ela tinha um prêmio extra... E eu ganhei uma vez... Fiz acordo em outras... Então assim... A partir dali... Que eu falei... Cara... Vou jogar os BSOPs... Aí comecei a ir... Jogar BSOP... Fiz uma... Uma mesa semifinal de BSOP... É... Tinha uma galera... Tinha... Muita gente de Curitiba... Eu estou enganado... Tinha muita gente de Curitiba... Curitiba... Como eu falei... Sempre teve... Grandes jogadores... É... Grandes jogadores... Eles chegavam sempre... E aí... Mas ainda era o poker... De brincadeira ali... O poker hobby... O poker que tipo... Se eu perdesse... Tanto meu amigo fala... Cara... Você é igual uma combi na descida... Sem freio... De tão agressivo que você é... Mas é que a responsabilidade era zero... Né... Em relação assim... Ah... Se eu ganhar... Se eu perder... Você não tinha pressão financeira... Zero... Naquela época... Muitos que estavam começando... Mesmo os grandes jogadores de hoje... Era natural ter... Né... Porque muita gente ali começou sem dinheiro... Ou começou com pouco dinheiro... Ou precisando pagar conta... Sim... É muito normal você escutar... As histórias de quem precisava pagar conta... Sim... Aquele dinheiro... Que era difícil de ganhar... Então pra você... Você vem mais ou menos... Num caminho oposto... Né... É... Foi... Porque eu vejo muito disso acontecendo... É... Hoje... Nos Estados Unidos... E aqui também você vê... Cara... Os caras que estão jogando... Porque gostam de jogar... E tem uma certa qualidade... E tem muita grana... Que acaba... Apertando... Faz cara... Porque você vai apertar mesmo... Você joga leve... Então eu posso entrar... 3, 4, 1... Nesse meio-evento por exemplo... Cara... Com a estrutura que tem... Eu acho que se você... Puder dar bala... Até o último minuto do leite... Cara... Muito difícil você não classificar pro dia 2... Imagina... Você vai lá... Eu posso dar 10 bain... Uma hora você vai arrumar umas fichas... Ou se não arrumar umas fichas... Você vai fazer a reentrada ali no oitavo nível... E grande chance de você passar... Pro dia 2... Então... Faz diferença... Não é que é preponderante... Mas faz diferença... Principalmente... Jogando contra quem... Por exemplo... Tá começando e tem uma pressão... Financeira... O braço dá uma travada ali... É... Daquela mão que... É pra você ir ao win... No draw ali... Mas você fala... Vou ou não... Vou só pagar aqui... Se não bater eu desisto... E você poderia puxar... No semi-bluff a mão... E acaba não puxando... Porque... Tem que ir... Pesquisando a sua história... É... Realmente não conhecia... Os detalhes principais, né... Dá pra ver que você começa a ter alguns resultados... Nos Estados Unidos... Logo depois dessa CMFT... É... Do BSOP... 2013... 2014... Começa ali... A ser frequente... Só ver a bandaninha americana... No Randy Rey não move... É... Então... Parece... Dá a impressão... Que você foi pros Estados Unidos... Pra estudar... Ou pra alguma coisa desse tipo... Mas não foi bem assim, né... Não... O que aconteceu nos Estados Unidos? Cara... E a minha vida profissional no pôquer... Veio por acaso... Cara... Não é por acaso... Porque assim... Eu confio... Tenho fé em Deus... E eu acho que... Se apareceu a oportunidade... É porque era pra mim... Então eu fui... Com outros objetivos... Em 2012... Eu parei de trabalhar com... No que eu trabalhava... Com jogador de futebol... Pra me dedicar... A... A estudar... Um pouco mais o pôquer... Jogar com uma mais... Com uma frequência maior... Mas ainda era o hobby... Porque eu já tinha esse plano... De investir nos Estados Unidos... Com o dinheiro que eu construí aqui no Brasil... Pra... Poder... Ter uma vida na América... Essa era... Essa era a vontade... Porque a gente ia com muita frequência pros Estados Unidos... Eu era apaixonado... Sou apaixonado... Pra aquele país... Amo o Brasil... É o país do meu coração... Mas... Você se via morando lá... Me via morando lá... Eu me via morando lá... Os Estados Unidos é sensacional... E aí eu fui pra lá... Nesse... Nesse período... Que eu ia pra lá... Sem estar programado pra mudar... Eu tava vendo business... Cara... Empresas... E coisas assim... E aí quando eu consegui convencer... A minha mulher de mudar pra lá... Foi um ano tentando convencer... Ela é farmacêutica... Então ela falou... Não... Tem emprego bom... Você tem emprego bom... A gente ganha bem... Vida estável... Temos casa... Temos isso... Temos aquilo... Eu não quero mudar... E o cara... É... E eu queria mudar... Eu queria sair dessa zona de conforto... E... Aí... Em 2013... Final de 2013... Eu deixei acertado... Com um conhecido meu... Nos Estados Unidos... De comprar... Uma empresa... Que seria duas empresas em uma... Lá... Que me geraria... Geraria uma renda satisfatória... Eu poderia... Tipo... Não fazer nada... E... Viveria bem nos Estados Unidos... E aí... Eu fui pra lá... Com esse projeto... Vendi esse projeto pra ela... E a gente foi pra lá... Com essa tranquilidade... Aí... A gente foi em 2014... Mai de 2014... Aí... Quando eu chego lá... Em maio de 2014... Cara... O plano... Que era o plano já... Traçado... Que era o ideal... Não... Não rolou... Não rolou... É... Eu estava fechado... Com essa empresa... Que... Eu ia comprar ela... E... Seria o... O dono... E teria essa renda mensal... Que pagaria todas as minhas contas... Nos Estados Unidos... E... Quando eu fui... Foi até o futebol... Que me salvou nessa parada... Fui jogar uma pelada... Jogava... Jogava bem, né? Jogava bem... Sempre joguei bem, cara... O freio do freio da WSOP... Aham... Hoje menos... Mas antes, cara... Voava, né? Hoje, assim... Eu preparo físico, assim... Digo assim... Porque tem gente que olha o cara magrinho... E fala... Não... Você deve estar bem... Cara... Porque eu faço musculação... Cárdio é completamente diferente... Você tem... Eu tenho... Uma certa resistência... Porque a musculação dá... Mas o cardio é diferente... Então na época eu corria muito... Jogava muito bem... E... Cara... Joguei um... Num... Num dos jogos que tem lá nos Estados Unidos... Que lá é só jogo contra, né? Tem pelada também... Mas é... São poucas... A maior parte das vezes é jogo contra... Naquela época... Então eu cheguei... Participei de uma liga lá... Assim que eu cheguei... Fui convidado... Joguei... Fui bem no jogo... Fiz três gols... O time ganhou... Aí o cara veio me oferecer um... Oferecer... Não... Era a rotina dele, né? Ele dava dinheiro pra galera... Pagar a gasolina... Mas era pra pagar você pra jogar... Uhum... E só tinha jogador bom no time dele... E aí eu recusei... Ele ofereceu... Eu falei... Cara... Não... Eu tô aqui porque eu gosto mesmo... Eu amo jogar futebol... Virou minha segunda paixão... A primeira virou o pôquer... Antes era futebol... Inverteu... E... E aí ele falou... Cara... Mas o que você tá fazendo aqui? E a gente começou a conversar sobre isso... Eu falei... Ah... Vou fazer isso, isso e isso... E aí ele me orientou... A buscar mais informações... E aí foi isso que eu fiz... E aí acabou melando o negócio... Porque o cara tava me vendendo uma coisa... E era outra... A empresa era a mesma... Só que o faturamento era um terço... Do valor que ele tava me vendendo... Não era o que você tava esperando... E aí você fica assim... E agora? Cara... Existe o total de comprar... Total... 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 E aí você fica naquela preocupação, né cara? Tô aqui já... Tô aqui já... Vim com esse projeto... Era tipo assim... Era o in, né? Era o in, cara... Era tipo... Era... O meu porto seguro era aquilo... E aí vai fazer o quê? Aí eu conversei com a minha mulher... E falei pra ela... Ó... A gente... Eu vendi uma casa, né? Ainda tenho casa aqui no Brasil... Mas eu vendi uma casa... Que é a casa que eu morava... Em Curitiba... Um sobrado... É... Vendi os carros... Então eu tinha uma... Um dinheiro que eu tinha guardado... Mas o dinheiro da minha casa... Dava pra gente viver um tempo lá... Sem trabalhar de boa... Depois de não ter dado certo a empresa... Porque o dinheiro era pra empresa... E ia dar boa... E aí eu falei pra ela... Ó... Vou jogar pôquer... Você tá louco? Jogar pôquer? Da onde você tirou isso? Pô... Sempre ganhei dinheiro no pôquer... O pôquer nunca foi... Tipo assim... Nunca prejudicou... Nas nossas finanças da casa... Só somou... Só somou... Então eu acho que eu tenho talento... Eu vou estudar... E vou trabalhar... Pra que seja a minha profissão... Ela... Não... Não sei o que... Eu falei... Então vamos negociar... Vamos pegar 50 mil dólares... E eu vou jogar... É... Um, dois... Ou dois, cinco... Cash aqui nos Estados Unidos... Cash... E vamos ver como que... Vai dar... E aí eu comecei a estudar... E jogar cash... E era bem lucrativo na época o cash... Hoje o cash nos Estados Unidos é bom... Na época era... Cara... Era um sonho... Era incrível... Tipo... Era incrível... Incrível assim de... Cara... Se contar as histórias assim de... Cara... Eu ia eu e um cara que não sabia... Pra onde inventava o baralho... A gente ia junto... Jogar dois, cinco... Não tinha um dia que a gente não voltava... Com menos de dois, cinco... De lucro... É bizarro falar... Cara... Parece essa ideia... Pô... Você tava me inventando... Cara... Eu estudava... Ele não sabia... Pra onde corria o baralho... Só que ele era muito agressivo... Cara... Todo dia... A gente voltava... Quem ganhou mais... Quem ganhou... Era uma disputa assim... Que era uma disputa boa... Sabe... Comecei a imprimir dinheiro... Imprimir dinheiro... Era bom demais... Eu nem pensava em jogar torneio... Daí assim... Eu jogava o torneio do final de semana... Que tinha no Hard Rock... No sábado... Que tinha lá... 20k garantido... 10k garantido... Eu jogava... Mas eu não viajava pra série... E aí depois de uns... Três meses estudando... Teve a primeira série... Que foi... É... No cash tava fluindo... Tava belezinha... Tipo... Já tava mais tranquila... Já tava mais tranquila... Mas ainda não via aquela... Sabe... Tipo assim... Entrava aqui... Dois aqui... Dois ali... Dois ali... Tipo... Só que... Quando você fala que você tá ganhando... Dois mil... É... Por dia... É muito... Só que cara... Não era todos os dias assim... Né... Quando você fala assim... Porque parece que a sua memória seletiva... Parece que todo dia você ganhava dois contos... Mas vamos dizer que faria lá... Sei lá... Uns 6k na semana... Que era muito dinheiro... Mas... Quando você fala... Tô fazendo 6k na semana... Beleza... Mas quando você fala assim... Eu ganhei 100 mil... A cabeça de quem não joga pouco... Fala... O que cara? Você fala... Eu ganhei 6k... Beleza... É um bom dinheiro... Não... Eu ganhei 100 mil em 3 dias... O que? E foi isso que aconteceu com a minha mulher... Cara... Com 3 meses... Eu fui jogar esse evento da Flórida... Que é o evento WPT... E no evento de abertura... Que se eu não me engano... Era... Ou era 575... Ou era 500 dólares... O bain... 575... 575... É... Eu fiquei primeiro num deal... Arrumei 100 mil dólares praticamente... 90 e poucos mil... E aí cheguei em casa... Aqui ó... Tá aqui ó... Peguei tudo em dinheiro... Falei... Tá aqui ó... Aí ela arrumou a profissão... Agora sim... Muda tudo né cara... Abriu... Abriu... Foi o resultado que foi divisor de água... Foi... 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 Com certeza... É... Eu tinha mais dinheiro do que eu ganhei... Guardado... Mas era um dinheiro de anos de trabalho... E de repente você ganha uma... Em 3 dias... Uma quantia assim... Muito relevante... E... Eu lembro que na época... Acho que o dólar já devia estar uns 3... Então ficou mais assim ainda... Sabe... É... E aí cara... Continuei aí... Jogando torneios... E na próxima série... Eu já também... Arrumo mais 100 mil... Que foi acho que em novembro... Depois foi em abril... Faço um deal lá... Ganhei 90 conto... Uma coisa assim... 87... Eu não lembro... Você... Óbvio que a gente vai passear... Pô os resultados ainda... Mas você é extremamente consistente... Nos resultados... Sim... Você é o 13º jogador brasileiro... Na Altair Manelist... Só... Tipo óbvio... Você tem o seu Big Hit... Sim... Que a gente vai chegar lá também... Sim... Mas pra chegar em 1.3... 1.4 na verdade... 1.4... Você não teve... Tipo... Não ganhou 900... 800... Não... O maior Hit é 288... Exato... Então você teve que ser muito consistente... Ao longo desses anos... Pra chegar nisso... É... Você sabia... Você sabia que você era 10º e 3º? Cara... Eu não... Eu parei... Quando chegou a minha documentação... Que depois a gente fala disso... Eu acabei parando de acompanhar... Eu já fui... Eu acho que eu já fui o... Sétimo... Já fui o sexto... A 2021... Eu fiquei uma boa parte do... Do tempo em primeiro... No ranking nacional... No... No DPI... No Global Poker Index... Eu fui o número 1 por muito tempo... E desde... 2017... Eu tô no top 15 do DPI... Todos os anos... E eu acho que nos últimos... Três anos aí... Top 5... Sempre no DPI... Mas essa classificação... All time money... Eu não... Já não... Do Brasil... É... Do Brasil... Já não... Já não acompanhava mais... Do Random Mob... É... Do Global Poker Index... É... Você tem essa vantagem... De como você joga... Nos Estados Unidos... Lá quase todos os eventos... São traqueados... Aqui nem todos... Mas KSOP... BSOP... E um ou outro... Então... É difícil pro jogador brasileiro... Ir muito bem... É... No GPI... Jogando só no Brasil... Eu acho que também... Além dos eventos... Que não são computados... Eu acho que... A vantagem do dólar... Sim... Porque você ganha um evento aqui... Eles vão ter que... Vai dar... Dividir pelo valor do dólar... E aí chega na premiação lá... Que vai dar uma certa pontuação... É uma vantagem... Pra quem mora lá... Aparecer melhor nessas tabelas... Sim... Sim... Com certeza... E assim... É... Eu tenho... Acho que... Sei lá... Uns 150... E tem... É... Eu não tenho... Eu não peguei o número exato... Mas é muito... É... Mais ou menos isso... 150... 150 e poucos... Eu acho que eu também tava lá em... É só as bandeirinhas dos Estados Unidos... É... Porque assim... Eu fiquei um período lá... Não é que eu não podia vir pra cá... Mas era... 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 Eu poderia botar em risco... O meu processo de documentação lá... Então... Você vai ver que... 2015 até 2020... Só tem... Só tem Estados Unidos... São 5 anos... Só lá... Depois desse resultado de 91... A 90 e poucos mil dólares... É... As coisas foram fluindo melhor... Você falou que você começou a estudar... Assim... Você começou a se relacionar com jogadores de lá... Também... Americanos... Sim... E a gente sabe que... Trabalhar... É... Conversar... Ter amigos de pôquer... Você evolui em comunidade... Você evolui junto... Muito... No Brasil tá mais que provado isso... Muito... Muito... Como que foi suas amizades lá... É... No início eu estudava sozinho... E comprava cursos... Né... Continuei comprando curso de... Todo mundo que era bom ia botando curso... Naquela época eu ia comprando... Estudava sozinho também... E aí... Depois de... Do meu segundo resultado... É... Já muitos americanos começaram a se aproximar... Pra conversar... Falar mesmo sobre pôquer... E aí a gente... É... Eu tenho dois amigos lá... Que a gente tá sempre... Em contato... Inclusive um deles... É... Tava estudando junto com o campeão da WSOP... O campeão do main event... Agora? É... Ele é um dos... Dos meus amigos que a gente estuda com frequência... O Cedric... Ele tava mais ou menos... Há um ano já... Trocando mão... Trocando mãos com... Espen e Your Star... É... Eu nem sei... É... Eu nem sei como fala também... Cara... É esse aí... No Brasil eu vou falar... Espen e Your Star... É... Então... Com o Espen... Tava... Já há um ano trocando ideia... E ele é um dos caras que... Que cara... Ele é um mago dos softwares... Assim... Ele é muito bom... É... Ele jogou... Ele ganhou um braçoeiro... Tipo... No tag team... Jogando com o Peds, né? Tá... O Peds que é tipo... Uma máquina do online... Talvez seja o jogador mais... É considerado por muitos grandes ali... Um dos mais hard workings mesmo, né? É... O que o Peds joga com ele... É porque o cara não é bobo, né? É... Porque o cara é bom... É porque o cara é bom... Eu... Eu sinceramente não conhecia ele... Assim... Eu já tinha visto o nome... Assim... Mas nunca tinha... Era só o nome, sabe? Eu não tinha nem... Sabia nem como era fisicamente... Aí naquele... Naquele tag team... Assim... Eu assisti... Eu acompanhei... Ele jogou super bem... Mas as partes que ele jogou... E foi... Pô... Esse cara é bom... O que o Peds está jogando com ele... Então... Mas eu não lembro... O que eu estava falando antes de a gente chegar nisso? De quem você estudava? Você falou do César... Ah, tá... Então... Daí a gente... Criei alguns contatos que eu tenho lá... E a gente trocava ideias... Com frequência de mãos... A gente... Teve uma época que a gente estipulou algumas... Algumas... Ah... Como fala? Goals? Como que é? Alguns objetivos... Então assim... Toda semana eu tinha que rodar... Sei lá... Dez mãos... E ele rodar dez... Quem não rodasse as dez... Ia ter que pagar alguma coisa... Assim... A gente foi fazendo... Para estimular... Sabe? A estudar mesmo... Porque cara... É... É gostoso estudar? Hum... É... E não é, né cara? Porque tipo... Você está estudando lá no começo... Você está mal empolgado... Depois passa um tempo... Você já começa a ficar... Parece aquele trabalho mesmo... Porque jogar é uma delícia... Jogar é uma delícia... Mas cara... É necessário estudar... E na época... Quando eu comecei... Era meio que setenta, trinta... Era setenta por cento do tempo estudando... Trinta jogando... E aí depois foi... Diminuindo isso... A gente foi trocando... E chegou um período... Da minha vida que... Foi necessário esse... Essa comunidade que a gente tinha lá... Tem mais alguns jogadores... Mas esses são os mais frequentes... Que era legal a gente traçar esses... Esses objetivos... E colocar esses desafios... Para continuar estudando... Com mais consistência... Porque cara... Viver de jogo live... Não é fácil... Não tem como você volumar... É... Tem que ter cash game... Porque se não tiver cash game... Você tem que ser... Muito lucrativo no torneio... Você tem que ter... No mínimo... Um big hit no ano... Para poder sobreviver... Então tem que ter cash... E... Preciso estudar muito né cara... Não tem... Não tem problema de correr né... Você falou de online lá... Então você não tem contato com o Poker Online... Não tinha pelo menos nessa época... Não... Não tinha nada... E... Nos últimos tempos... No último ano... Eu joguei... WSOP online... Inclusive o meu melhor resultado de main event... Foi no WSOP online... Que eu fiquei em 38º... Do main event... No WSOP.com? É... No... No... No GG... Eu tive que ir para o México jogar... Ainda joguei com... Tinha o WSOP dos americanos... E o do mundo... Eu fui jogar o do mundo... O mais difícil... Que foi o que o... Que o Damon Salas... Que o Boteão chegou na mesa final... Isso... O próprio... O Boteão assumiu a minha posição na mesa... Ele entrou na minha mesa... Assim que eu caí... Ele entrou na mesa... Ele entrou na mesa... E o Damon Salas é um excelente jogador... E... Na... Na minha mesa lá... O cara estava rondando muito bem... Assim... Meio que assim... Você fala... Caramba... Ele vai chegar em algum lugar... Porque ele está acertando tudo... Tipo... Ele tribetou uns 5 e 8... O cara tinha rei rei... Ele acertou... Oito no flop... Mandou bombo... O cara call... Turn 5 e... All in... Sabe... Essas paradas assim... Que você olha e fala... Não... Aqui vai dar alguma coisa... Porque... Não tem... Ele tribetou o cara mais tight... Mais duro da mesa... Tipo... Já é bizarro... Você pegar uns 5 e 8 sutra... E fala... Não... Vou tribetar aquele cara... Que está abrindo de UTG... E é o cara mais duro da mesa... O cara foi tu... Era uma parada assim... É para acontecer mesmo... Mas... É... É isso... Eu acho que... Para crescer um pouco... Como você falou... O Brasil... Os americanos brincam comigo... Fala... Cara... Vocês eram tão ruins em... 2014... 2015... De repente... BOOM... Cara... Eles falam assim... Eu amava jogar contra brasileiro... Eu via a bandeirinha do Brasil... Nos sites... Foi um sonho... Sonho... E hoje vocês são os melhores do mundo... Mas é... Essa essência de time... Né... Não... Completamente está atrevado a isso... Né... A excelência que os times... Construíram aqui no Brasil... Você forma o jogador lá de baixo... Que vai chegando... E chegou, né... Chegou o longo prazo desse negócio... Não é um negócio... É... É um negócio... Chegou o longo prazo, né... E eu acho que só vai crescer... E só vai crescer... Tem muito chão... É... Eu tenho conversado com... Eu gravei alguns podcasts... Entrevistei também... Pessoas que jogaram no WCP... A impressão do field... Óbvio... Porque ainda é um field muito fácil... Acho que você já falou isso aqui também... É... Que a falta do poker online lá... É... Deixou eles meio emperrados, né... É... Como que... Eu te perguntei... Como que foi pra você também... Ter essa falta do poker... Você sentia falta, assim... Você sabe... Pô... O pessoal tá começando a evoluir no online... Cada vez mais... E eu tô só no live aqui... Será que isso aqui vai pesar em algum momento? Você tinha essa preocupação? É... Por isso... A preocupação de estudar bastante, né... Então, assim... É... No online você vai ver muitas mãos... Às vezes o cara num mês... Às vezes não... Num mês ele vê o que eu vejo num ano... Então... A preocupação de eu estudar muitas mãos... Era grande por isso... Tanto que nos últimos dois anos... Eu passei a jogar online... Pra aplicar o que eu estou estudando... Ah... Não sou... Reggae de online... Mas jogava muito mais do que... Antes que era só... Alguma série... Algum evento, assim... Específico... Porque não tem como você... Competir com quem joga online... Mas, cara... O poker live... Ele tem muitas nuances... Entendeu? Então... E eu acho que... Eu tenho muita vantagem... Por isso... Tem muitas coisas... Que, cara... Na WSOP mesmo... Discutindo mãos... Escutando... Top pros... Discutindo mãos... Online... E... Os caras perdem... Muitos detalhes... Que... Pra eles... Nem chega a considerar... Entendeu? Então, tipo... Ele fala que a mão era aquilo... Aquilo mesmo... Mas aí... Quando você fala de um detalhe... Cara... Mas isso... Isso... E, pô... Se fosse isso... Aí mudaria... Então, assim... Acaba indo muito no automático, né? Porque online... É muito no automático... Tá lá jogando 12... 13 telas... Não tem como... Você vai analisar os números... E vai aplicar... O que você sabe... E no live, não... É um torneio único... Que você tá jogando... É... Às vezes tem reentrado... Às vezes não... Mas você tem que tratar ele como um único... Exclusive... E pensar em tudo antes de agir... Não tem como você agir no automático... Então, eu acho que... O jogador de poker live... Ele consegue ainda... Reequilibrar a balança por causa disso... Porque senão... Se o cara do online pegar... Toda a experiência do live... Aí esquece... Aí... Pra igualar... Você tem que jogar online também... E aplicar todo aquele volume... Pra... Vivenciar aquela mesma... Jogada... Milhões de vezes... Milhares de vezes... Pra aquilo ficar... Automático... É... Automático... Quando você vem pro Brasil... Nessas idas e vindas... Que não são poucas, né? Você nem gringa online... Nem dá tempo de fazer isso... Cara... Não dá tempo... Porque é muito compromisso... Família... E... Coincidiu... Todas as vezes que eu vinha... Mais ou menos assim... Eu tava de férias, sabe? Então, por exemplo... Aqui... Eu vim pra jogar a série... Mas eu cheguei... Já... Quando iniciou o primeiro dia do main event... Nem deu pra chegar... Pra pegar a série toda... É... Porque você chega aqui... Tem milhares de lugares pra ir... Porque eu fico muito tempo fora... E... Dessa vez veio todo mundo... Mas não deu tempo de jogar online, não... Mas é... Das próximas vezes eu vou tentar... Tentar... Jogar online... Na grindadinha... Tipo... Vou pegar uma semana aí de série... Vim pra cá e... Jogar online... Eu vi... Ontem... Quando eu estava... Antes de ontem, na verdade... Eu estava pelo salão... Eu vi que você é um cara muito bem conectado... Assim... Mesmo morando muito tempo nos Estados Unidos... Você tem suas amizades aqui no Brasil... É... É uma coisa mais recente... Isso ou você... Deixou uma raiz aqui em Curitiba... Ali você tem os seus amigos... Galera pra compartilhar... Mão... História... Sim... Sim... Cara... Tem... Eu sou... Sou muito amigo de todo mundo em Curitiba... É... O Yuri é um amigo muito próximo... A gente tá sempre trocando ideia... Ele... Foi pro Orlando... A gente sai junto... A gente faz coisa junto... É... A gente tá sempre falando porque... Até porque a gente tem muitas coisas em comum, né... É... Pô... A galera lá... Que eu falei pra você que jogava no Presidente... Tipo... A galera do Midas... Todo mundo... Eu sou amigo de todo mundo... Aí tem uma galera que jogava na Liga Curitibana... Sou amigo da galera... Aí tenho muitos amigos também... Que eu fiz nas WSOPs... Porque eu jogo WSOP desde... 2013... E aí... Desde 2015 como profissional... Então a galera de São Paulo... E de outros estados que foram... Todos os anos... Você cria um vínculo... E você vê o cara lá todo ano... Então eu tenho... Hoje eu tenho amigos espalhados assim... No Brasil inteiro... Cara... Que legal... Bem legal... E... 2016, né... Vamos... Voltando um pouco pra cronologia... Você tem o seu... Primeiro hit de seis dígitos, né... Aí em 2016... No Borgata... Eu tô muito... Não... O Borgata foi em 2018... 2016 tem um hit... 2016 foi... Que acabou de ser quebrado, tá... Era recorde... Eu era detentor do recorde... Da Flórida... E... Ontem... Antes de ontem... Foi quebrado... Que eles bateram 7.700 players... Eu ganhei um torneio que... Era o maior torneio já realizado no estado da Flórida... Que era um torneio da série do WPT também... Foi um torneio de 350 dólares... Com um milhão garantido... É... Deu... Acho que 5.018 players... E eu fiquei em primeiro... É... Esse foi o... Foi 165... 156... Não lembro... Algo assim... E... Cara... Isso aí me ajudou... Na... Na minha documentação, tá... Esse... Porque... Foi tipo... Só não foi pro Guinness... Eu pesquisei pra ver se tava lá... Não tava... Porque... Você tinha que dar entrada... Agora já não tem como que superaram... Agora já é... Mas se eu tivesse dado entrada... Eu tava no Guinness... Como o maior torneio de poker já realizado... No estado da Flórida... E eles gostam um pouco desses recordes, né? Nossa... Eles amam... Eles amam... Eles amam, cara... Eles amam... Eles amam... Eu lembro que... Quando eu fui falar com o meu advogado... É... Sobre... O processo... Imigratório... E ele era bem famoso por... Só pegar... Ganhar todas as causas... Causa ganha... É... E aí assim... Quando eu falei... Tava conversando com ele... Ele faz uma entrevista... Uma entrevista assim... Tipo... Completa... Pra saber... Pra saber se ele vai pegar o caso... Tá ligado? Não é o caso de você... Não... Eu tô pagando... Você vai pegar... Não... Uma entrevista lá de... Quase uma hora... Pra ele falar assim... Não... Seu caso eu vou pegar... Ou eu não vou pegar... E aí... Quando eu falei do ranking... Que na época eu era quinto no ranking... E falei... Desse prêmio... É... Que era... Record... Aí ele falou... Peguei seu caso... Peguei seu caso... Peguei seu caso... É... Peguei seu caso... Peguei... Pode... Pode trazer a documentação que nós vamos iniciar... E aí a documentação que você tá falando é o green card... É pra... Pra obter o green card... Isso era pra dar entrada no processo... Era só pra ele dizer assim... Eu vou fazer a petição em seu nome... Eu vou iniciar o processo... É um negócio extremamente burocrático mesmo... Cara... É... É o sonho de todo mundo que mora fora... Né cara... Nos Estados Unidos eu digo... É ter o green card... Quando você tem o green card... Você tem a possibilidade de virar cidadão americano... E ser cidadão americano... Você vai ter todos os benefícios de cidadão americano... Né... Então... É... Eu sou... Fui reconhecido... Pelo governo americano... Como um atleta excepcional... E aí a partir daí... Eles me deram o green card... Que é o EB1... Na minha categoria é E16... Habilidades extraordinárias... E graças ao poker... Né cara... Olha só... Lembra que eu falei pra você... Cara... Parece que foi por coincidência... Mas não... Era pra mim... Era pra não dar certo aquela empresa... Era pra eu iniciar uma jornada no poker... Porque se eu não tivesse a documentação através do poker... E quisesse morar nos Estados Unidos... Eu ia ter que ir por outras vias... Entendeu? Eu ia ter que comprar uma empresa... Que hoje o investimento mínimo é de um milhão de dólares... Então seria algo... E estaria mais distante da minha realidade... Que... E você conseguiu o green card recente... Né? Você tá tanto tempo lá... E foi uma coisa... Não é uma coisa... Não... Não é uma coisa... É assim... Eu sempre tive legal... É... Eu fui como estudante... Minha esposa estudava... E eu... Era acompanhante... E eu fui dar a entrada no processo de green card... Acho que foi 2018 ou 2019... Foi... Depois do meu prêmio do Borgara... Que é o... Era o meu big hit antes da WSOP, né? Torneio que eu ganhei... 218 mil dólares... 2018... 2018... Mó festa... Cara... Esse torneio foi assim... Eles queriam fazer deal em seis, né? Eu tinha... Sei lá... Eu tinha uns 40% das fichas... E era 218... E um quebrado... Eu falei pra eles... Ó... Se vocês quiserem fazer deal... Eu quero 200 mil... E não faço por menos 200 mil... E aí os caras aceitaram... Cara... Fiquei surpreso... Falei... O que? Que sonho, velho... Os caras aceitaram... Ia me dar 200 mil... Sem variância... Sem jogar... Nossa... Que sonho... Aí... Lá eles fazem assim... Tem o deal verbal... Mas eles pedem pra virar as cartas... Então ele dá a carta vermelha e preta... E ele define... Aqui também... É, também? Então... Cara... Teve um lá que... Todo mundo vermelho... Vem uma preta... Aí cara... Pode jogar... Que não tem... Aí o cara levantou e falou... Não, sou eu... Ele falou... Fui eu... Fui eu... Fui eu... Ele virou pra mim e falou... Cara, não tem como... Porque o cara tá muito short... Pra mim era diferente... Eles estavam dividindo o dinheiro deles... Pra dar pro short... Aí... Vamos jogar... Então... Falei... Ah, então agora não tem mais deal... Vamos jogar até o final... E aí... Deu nós... Campeão sem deal... No deal... No deal... E o cara que recusou isso... Cara, ele se deu muito bem... Porque ele foi inteligente... Sabe o que ele fez? Ele não jogou... Óbvio que eu aproveitei disso também... Toda vez que... Ele... Abria... Eu agredia... Ele... Tribetava... E aí se ele continuasse... Eu sabia que ele tava muito forte... Mas... Ele não tava jogando mais... E aí eu fui eliminando todo mundo... Tanto que a gente chegou no HU... Fiz HU com ele... Fiz HU com ele... Ele apertou minha mão... Assim... Parabéns... Falei... Cara, a gente tem que jogar o HU... Tipo... Tavam 70% a 30... Tinha 70% das fichas... Ele umas 30% das fichas... Tinha desistido já... Tinha desistido... Antes do HU, cara... O HU acho que durou umas... Não lembro... Uns 40 minutos só... Foi rápido... É que super deep os torneios lá... Super deep... Estrutura... Estrutura é muito boa... Sempre muito boa... Cara, eu vi... Tipo... Reparando assim... Você atualmente... Tem uma moral grande com a mídia americana lá... Tipo... Dá pra ver que eles te cascam nas mesas... Sim... Tanto a cobertura escrita do Poker News... Assim... Você é sempre um cara que eles estão atrás... Você percebe isso? Sim... Cara, eu tenho... A gente criou... Vínculo assim... De amizade com muitos deles... E assim... Os caras me conhecem pelo nome... No WPT também, né? É... No WPT... No WSOP... Agora... A gente tava na WSOP... É... Assistindo o João... Quando o João tava na EFT... A cobertura da Poker News... Vinha me passar informação... Sobre o que tava acontecendo... Ó... O João tem tantos milhões de fichas... Fulano tem tantos milhões... Entendeu? E eu passava pros brasileiros que estavam lá... E... A gente tem esse... Esse vínculo de amizade... Eu tento tratar todo mundo bem... E... Ser... Amigo... Mas... Acho que a cobertura do WPT... É escrita muito boa... Muito bem feita... É... A cobertura do WPT... Ela é feita... Pela mesma empresa... Há muitos anos... É o Arlan... Eu gosto de acompanhar assim... Quando acompanha... Acho que é legal... Ele faz um trabalho assim... Excepcional... E... Cara... Vamos chegar no seu... Então vamos chegar no grande momento... É o grande... Não é um título... Né... Mas... É o grande momento da sua carreira... Esse terceiro lugar no Monster Stack... Na WPT no passado? Cara... Foi... Foi... Assim... A sensação de você estar jogando ali no Thunderdome... Que é aquela nave mãe... Igual... Igual que colocaram aqui no... No KSOP... Cara... É fantástico... Cara... Tipo assim... Jogadores do mundo inteiro gostariam de estar lá... E você tá lá... E aí... Representando o Brasil ainda... Pô... O brasileiro... Ele é um povo... É... Muito sofrido... Pela cultura... Pelo sistema... Então... Tudo que pode... É... Dar alguma alegria pra ele... Ele se apega... Então você vê que o brasileiro... Não importa... Não importa o esporte, cara... Tem um brasileiro... Os outros estão lá torcendo... Eu falo isso porque... Por americano... Por exemplo... Na... Naquela mesa final que eu tava... Tinha... Sei lá... No... 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 Trihand... No... Dois americanos e um brasileiro... Cara... Tinha lá... Acho que... Sei lá... Namorada... É... Só o círculo íntimo da pessoa... Um... Mais ninguém, cara... Os americanos passam lá... Olha... Ah... Tem dois americanos... Acho que... Mas aqui é uma coisa meio natural... Tu não é? É... É natural... Mas pro brasileiro não é, cara... É que assim... O brasileiro tá fora de casa... Tá fora de casa... Mas assim... Cara... Gente que nem te conhece... Gente que nem te conhece... Sim... Então se o cara nem te conhece... Ele podia falar... Pô... Legal... E segue a vida... Vou lá jogar meu torneio... Mano... Os caras... Tem, cara... Tem... Principalmente no esporte... Em qualquer esporte... Você vai ver isso, cara... O cara... Pô... Dava break... Primeira coisa que o cara ia fazer... Ele não ia lá lanchar... Não ia lá... Vamos lá ver como que tá, cara... Vamos lá ver como é que tá... E pessoas que você nem conhece... Mensagens... Então assim... Eu recebi assim... Milhares de mensagens... De pessoas que... Nem conheço, cara... E você olha aqui... Você fala... Cara... Que tesão, cara... Eu olhava no break... Assim... Alguma coisa... Eu olhava assim... E aí gera aquela... Aquela vontade assim... Maior ainda... Sabe, cara... Cara, eu tenho que ganhar essa parada... Eu tenho que ganhar... E eu tinha certeza que eu ia ganhar... Quando começou a mesa final... Eu tinha muita certeza... Que eu ia ganhar... Eu... Tanto que... Em seis... Eu era CL... E aí aconteceu aquela mão do... Ice Ray... Que o cara limpou Ice Ray... Eu tenho o Ray 9... E os dois seguem em flop... Daquela mão em diante... Eu saio de CL... Eu saio de CL... Pra... Quarto... Quarto em ficha... E aí muda toda a dinâmica... Eu tinha um objetivo traçado... Mas enfim... Tive outra oportunidade também... Mas... Fui... Fui pelo ICM... Foi do Aizidama... Poderia ser um flip ali... Ele faria com todos os pares... Cara... Ele poderia ter o mesmo mais de cinco... Que ele tinha... Eu tinha Aizidama... E por... Por ICM... Eu acabei desistindo da mão... E eu poderia bater o cinco dele... Enfim... É... Eris ou Ariris... Mas foi... Foi o momento... Momento auge... Assim... Foi o momento que eu fiquei muito hypado... Tanto na mídia americana... Como na brasileira... É isso que eu ia te perguntar... Ô... O Nori... Que foi o cara que ganhou... Ele falou assim... Rafa... Eu encontrei ele no WPT... No próximo... Falei... Cara... Você foi o terceiro lugar... Mais campeão que eu já vi... Falei... Falei... Cara... Todo mundo falando de você... A gente saiu no corredor ali... Todo mundo... E aí... Parabéns... Parabéns... E parabéns era pra mim... Você conhecia ele ou conheceu no torneio? Conheci no torneio... A gente jogou a CMFT... Junto por um tempão... E fez a FT junto... Então a gente acabou criando aí um vínculo... E esse cara... Era pra ele ganhar também... Nossa... As paradas... Não... As paradas que aconteceram assim... Mereci... Era dele... Era dele... Era dele... Era dele... Então é isso que eu ia te perguntar também... Porque acho que até... Pra mim... Pra galera do mundo pôquer... Talvez pra mídia brasileira no geral... E pro público brasileiro... Ali você se tornou um nome... E a gente começou a ficar de olho mesmo... Não tô mentindo... É verdade... Você sentiu mesmo então... Que você passou a ter um reconhecimento... Bem maior... Depois de você estudar... Sim... Até porque assim... Cara... Eu já tinha uma constância... Só que eu não tinha... Esse... Entre aspas... Reconhecimento... Não que eu buscasse esse reconhecimento... Eu faço meu trabalho e ponto... Tento fazer da melhor maneira possível... Competindo comigo mesmo... Mas... É... Eu percebi que a... Cara... Mudou os olhos... Mudou... 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 Passa... Você passa a ser convidado... Pra um monte de coisa... Cara... De lá pra cá... Eu devo ter participado... Sei lá... De uns 10... 12 podcasts... Ter dado... Sei lá... Umas 30 entrevistas... Então assim... Passa a ter... Eles passam a te ver com outros olhos... Porque cara... E é normal né... Gerou resultado... Nós vamos lá acompanhar... Não tem resultado... Beleza... Vai ter alguma história ali... Que a gente vai acompanhar... Mas... A gente vai... Normal acompanhar quem tem resultado... Tem uma distância também... Você tá nos Estados Unidos... Sim... As vezes passa batido também... Sim... Mas... É... O que eu perguntei exatamente era tipo... Você a partir desse resultado... É... Você também... Viu assim... Agora eu tenho um pouco mais de espaço... Agora eu vou me aproximar um pouco disso... Foi importante pra você... Tipo... Isso... Como jogador de pôquer... Não só... Ego... Reconhecimento... Sim... As vezes a pessoa gosta... Legal... Beleza... Mas para a sua carreira... Isso foi importante? Cara... Foi muito importante... Foi muito importante... E cara... Teve uma coincidência muito boa... Porque assim... Eu pego o meu green card em... Eu já poderia viajar pro Brasil... Mas como eu disse... Eu não viajava por precaução mesmo... Mas eu pego o meu green card em... Acho que foi em junho... E a WSOP em novembro... E aí logo... Logo após isso... Eu começo a vir pro Brasil... Que daí teve o WSOP Millions... Depois... Eu já fui pra Fortaleza... Jogar o KSOP de lá... Aí... Aí fui pro outro KSOP do Rio... Então assim... Daí... Coincidiu de eu ter pego o meu Big Hit... Aquele... Aquele hype... E a aproximação com... A mídia brasileira... O pôquer brasileiro... Então... Ah cara... Fiquei muito feliz... Sou grato... É... Por tudo isso... Quero continuar... É... Tendo resultado... Pra poder continuar... Vindo participar de podcasts... Contar mais histórias... Dar entrevista... Acrescentar pra quem tá começando também... Tem uma cena muito curiosa do seu... Tri-Handage... Não sei se foi no Tri-Handage exatamente... É... Naquela mesa final... Que você... Num intervalo... Ah cara... Você tá cheio de... Planilha... Gráfico... Estudando... Tipo... É o seu perfil mesmo assim... É... Que tá jogando... Você tá sempre se preparando... Mesmo intervalo... Você tava no... A gente tem até que agradecer... Você lembra disso? O Busato... Que joga pro 4Bat hoje... Na época ele tava jogando pra ele... Mas ele joga pro 4Bat hoje... O Busato... O Rafa... Eles me ajudaram muito... A gente tava na casa junto... Eu, ele... O Josias... Josias Santos... Esse é um outro que tem resultado pra caramba... De PI forte... A gente... A gente viajou por uns 4 anos juntos... Ele é meu companheiro de 4... Eu aprendi muito com ele... Continuo aprendendo... Ele é um excelente jogador... E assim... Um... Um businessman fantástico... O que ajuda muito no poker também... E cara... A gente tinha... A gente já tinha se preparado... Ah... Pro dia final... Que a gente... Acho que voltou no dia final... Com... Eu não lembro... 23 players... E aí... Quando formou o FT... Ah... A gente tava utilizando o ICMizer... Pra não cometer nenhum erro... Né... E tanto que... Cara... Não... Eu utilizava meus intervalos pra isso... Eu não tava com fome nenhuma... Então... Só me hidratando mesmo... E aí... O intervalo... Eu utilizava pra... É... Estudar... E não cometer nenhum erro de range ali... E tanto que... Ainda... Ainda falo pro Busato... Cara... Ele... Ele tá vendo que eu tô estudando... Eu vou utilizar isso... Ao meu favor... Porque ele tá vendo que eu tô... Estudando e provavelmente... Tô estudando no ICMizer... Não é bobo... O Brian não é bobo... E eu vou utilizar isso contra ele... Porque ele já era tipo líder... E acabou que eu tive a oportunidade... E pipoquei pro SM... Ah... Você falou do Ice Dama... Não aguentou muito... Porque eu tinha... Cara... Batia muito claro... A gente tinha acabado de ver as mãos... Que eu poderia jogar contra ele... Com dois caras mais shorts... E... Cara... Eu sabia que Ice Dama... Eu tinha que chovar... E aí eu não chovei... Pra evitar cooler... Tipo... Eu abri... Porque se de repente... O small da win... Ele vai por cima... Eu escapo... E o pay jump de diferença... O meu stack valia... Em torno de 300 mil dólares... E o payout... Naquele momento... Era 100 mil... Então... Assim... Eu tinha consciência dos meus ranges ali... Eu acabo não chovando... Que é pra eu ir de a win... Eu tinha 21 blinds... Eu abro... E aí tem a oportunidade de utilizar aquilo... E aí vem na minha cabeça... Cara... Ice Dama está perdendo dinheiro... E eu estava perdendo dinheiro... Cara... É Dama a Dama a mais... E vai lá... Vai lá... Eu fazia 4... Alguma coisa... Então assim... Eu sabia... E aí ficou... E eu pipoquei pro SM... Esse é real... Esse é real... Dói um pouquinho... É a mão que mais dói... Cara... Dói... E não dói... Não dói... Porque eu fiz o que era certo... Na verdade... O correto... O correto é o choval win... Tá? Mas... Quando eu abro... Eu fiz o que... O ICM manda... Mas... Se eu... Utilizo... Toda a dinâmica do jogo... E tudo que eu pensei antes... Que eu até... Comentei o que eu deveria fazer... É... Eu pagaria... Eu... Seria uma indução ali... No caso... De ele utilizar o SM... Então eu abriria... Pra induzir ele... A utilizar o SM... E o da Call... Tipo... Mas enfim... Faz parte... Faz parte... E aí ali naquele momento... O que que pesava mais? Era o Speed Jumps? Ou tinha aquela sede pelo Bracelete? Você tem essa sede pelo Bracelete? Eu acho que se fosse... Eu tenho muita sede pelo Bracelete... Depois do... Do terceiro colocado... Depois aumentou em você... Cara... Aumentou porque eu pude ver... O... Quanto você pode... Fazer... E onde você pode chegar... Com o Bracelete... Até então... Eu só imaginava... Então assim... Se eu tenho essa mesma noção... Eu dou Insta Call Quase Dama... E não importa se eu tenho dinheiro ou não na minha conta... Eu vou assassinar o ICM... E vou pagar com o Exidama... Porque a proporção que isso chega... Quando você... Principalmente eu... Que tenho esse lado midiático... Aflorado... Cara... Você vai muito longe... E aquele prêmio... De 600 mil... Ia valer muito mais... Era 600 e poucos mil primeiro... Ia valer muito mais... Então... Hoje... Seria diferente... Hoje seria diferente... Mas eu confesso pra você... Que antes não... Eu tava... Puramente no ICM ali... Quanto eu posso fazer mais? Ah... Eu posso fazer mais 100 mil aqui... Garantido... Então eu vou fazer mais 100 mil... Ah... Eu posso fazer mais 200 mil... Eu vou fazer mais 200 mil... Eu não tinha... Não era aquela... Assim... Óbvio que eu queria ser o primeiro... Eu queria o bracelete... Mas a noção real... Vivida... Do que o bracelete gera... Eu não tinha... Hoje eu tenho... Hoje eu tenho... Com o terceiro lugar... Ou com o terceiro lugar... Hoje eu tenho... Hoje... Se acontece a mesma situação... As minhas caem antes... Quando ele anuncia... Ah... Ih... Tá dentro... Eu quero o bracelete... É... Lógico... Eu quero o bracelete... Então foi o segundo... Divisor de águas da sua carreira... Então... Você teve aquele de 2014... Sim... No primeiro hit grande... E esse foi... Esse foi o segundo... Mudou uma chavinha também... Mudou... Mudou... O outro deu a... O início... A base... Pra gente... Ter uma carreira sólida... E mais tranquila... Começar com um prêmio alto... Te dar essa tranquilidade... E esse segundo... Meio que uma consolidação... Do que foi a sua carreira... E pra você ir daqui pra cima... Sabe... É... E é isso que eu espero... Que seja de lá pra cima... Você ganhou reconhecimento da mídia... E você acha que ganhou reconhecimento dos jogadores também... Tanto do fio de americano... Como do brasileiro... Você se sente mais... Respeitado... Por onde... Nas mesas mesmo... Eu tô perguntando... Não fora... Sim... Você sente que você é um cara que agora... Já conhece... Agora na mesa também... Sim, cara... Tipo... Eu acho que eu sou mais respeitado no fio de americano... Do que no brasileiro... Sem dúvidas... Tanto que quando a gente chega... Quando a gente chega... É... Quando a gente chega na... Na FT ali... E... O Ryan... Como ele joga muito Mixed Games... Acho que eu não tinha jogado com ele ainda... Eu tinha jogado naquele evento... Eu tinha jogado com ele... Mas... Não tinha jogado com ele... Pré aquele evento... E o Chance... Chega... Que ele... Ele... Tava ficando na casa do Chance Cornwall... O Chance chega e fala... Ó... Pode tomar cuidado com ele... Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo... E... Ele falou isso... O Busato falou... Ó... O Chance acabou de falar de você pra ele... Então ele vai... Vai acabar jogando com você... Tinha respeitado um pouco... E cara... Muitos jogadores... É... Já tive várias experiências que aconteceram... Assim de... Ser amigo de um deles... E você não sabe quem eu sou... O cara chegava e falava no ouvido... Alguma coisa... E aí deu o break... O cara falou... Minha... Ele falou... Que é pra tomar cuidado com você... Que você é muito bom... Muito agressivo... E... Sabe exatamente o que tá fazendo e tal... Assim como o Chance Kornfield... Você já viu assim que... Que... Caras grandes assim que... Te respeitam... Que conhecem... O que você conhece... O Jake... Jake Schindler... Fala muito... Me respeita muito... O... Tem alguns latinos também... Que participam do circuito... Farid... Farid Jatim... É... É... Jatim... 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 Em inglês sim... Seu inglês é bonito né... É que eu tenho que falar português... Se alguém se português... Você tá mandando mais inglês do que eu... Você falou de P.I. Eu já saí de P.I. É isso aí... De P.I. Até o final... Cara... Não tá vindo mais na minha mente... Mas tem vários cara... Vários nomes assim... Que são... Bem conhecidos... Para os brasileiros... Que me respeitam muito... Óbvio que os jogadores de High Roller... Eu não joguei muito com eles... Mas todos os outros que jogam... Por exemplo WPT... Ou eventos até 5 mil dólares... A gente tem uma frequência grande... E me respeitam bastante... Sua última frase me gerou duas perguntas... Primeira delas é... Você sonha em jogar... Os High Roller... Jogar cada vez mais caro... É... Eu acho que... Não sei se é o sonho de todo mundo... Mas acredito que da maioria dos jogadores né... Você jogar num... Poder jogar num field menor... Com um valor... É... Maior... É o sonho né cara... Então imagina você... Aqui... Vai jogar um main event aqui... Com... 5 milhões garantidos... Para ganhar um milhão... Você tem que bater quantos players... Quantos... Não sei... Eu acho que vai dar... Um palpite... Vamos brincar de palpitor... É... Ainda a gente tá... Essa gravação tá sendo durante... Terceiro dia de classificatórios né... Teve 3... Eu acho que vai... Vai pra quase 3 mil entradas... Então... 3 mil entradas... E você imagina que você vai jogar um evento com... 60 players cara... 50 players velho... Tem que inventar bem menos né... E se você se mantém regular... Num field desse... A chance de você... Chegar é muito maior... Porque... É matemática né... Sim... É o sonho com certeza... Qual que é o seu banho mais caro? 10K WCP... 10K WCP? É... Eu jogo... O main event... Desde 2015... Todos os anos você... Todos os anos... Não foldei nenhum... Todos os anos jogando... Teve... Dois anos... Que eu satelitei... E os outros anos eu dei Bahia mesmo... E você mora nos Estados Unidos... E sua... Sua relação com os Mixed Games lá... A gente sabe que... Se quiser jogar um... Cash ou um torneio de stand... Vai ter né... Tem... E... Todas as séries tem... Inclui os Mixed né... Também... Além dos... Dos eventos... É... Diários que... Vai ter na grade... Alguma coisa de Mixed... Eu sei jogar os Mixed... É... Até eu tava falando com o Yuri... Esse ano... É... Num... Num evento lá que ele tava jogando... Eu tava conversando com ele... E eu falei... Cara... Tem muita vontade de estudar... E... Ele falou... Cara... Vai... Porque assim... A galera que joga Mixed... Sabe... 10%... Que sabe o que está fazendo... E dentro desses 10... Uns 5... 4% só estuda... Então você imagina... Num field de No Limit... Nós temos uma porcentagem muito maior... De pessoas que vivem do jogo... Ou que estudam bem o jogo... No... No... No Mixed... Esse campo tá aberto... Mas eu acredito que... Vai afunilar cada vez mais... Entendeu? Porque o No Limit ficou muito difícil... A galera... Tá migrando... Uma grande parte... Migrando pro Mixed... Porque ainda tem essa... Essa... Essa Edge... Pra quem estuda... Eu acho que daqui pra frente... Vai começar a afunilar... E a Edge vai acabar diminuindo... Mas... Quem começar antes... Vai beber água fresca, né? E quem... Quem tem vontade de... Bracelete... De título... De conquista... Tem essa sede... É... É o que a gente tava falando... É um field menor... Dá pra buscar, né? É... E é um caminho... Que você não vai precisar... Gastar tanto, né? Porque o valor dos buy-in... São... Cara... Bem acessíveis... Mesmo os valores... Que você pode jogar... Sei lá... Ter chance de jogar... De ser campeão... Jogando contra 200 players... Numa WSOP, cara... 250... 300 players... Quanto mais caras... Tem torneio de Mixed Juá... Na WSOP... Que dá 90 entradas... É... 100 entradas... Vários, né? Vários, vários... Os de 10k ou mais... É isso aí... Qual que você gosta mais? Cara... O... Eu gosto de... Rass... Gosto de... Dos 27... Apesar que o Yuri... É o que ele menos gosta... Não é o que eu menos gosto... Ele... Ele acha que é o que ele tem menos edge... Ainda, né? Falou que pro ano que vem isso muda... Porque ele é nerd, cara... Ele... Ele ama estudar, né? Eu estudo porque eu tenho que estudar... Ele gosta de estudar... Ele gosta de estudar... Eu amo jogar poker... E pra eu fazer o que eu amo... Eu tenho que estudar... Ele ama estudar... Ama jogar poker... Mas eu amo estudar... Então... Fica fácil... Fica mais fácil... Mais fácil... O cara fala... Não... Eu vou estudar... Tu se tu serve... Eu vou mandar bala... Ele vai... Você falou do... A segunda pergunta que eu não tinha feito... Eu já fiz várias durante a semana... Mas a segunda que tinha me gerado lá... Você falou do Jake Schindler... A gente sabe que... O Jake... O Ali... E o Mishirovich... Eles estão ali... Sendo... Perseguidos... Tanto pela comunidade... A mídia também está fazendo bastante pressão neles... Parece que eles não jogaram o EPT lá... Foram banidos... Não é uma coisa confirmada... Mas muita gente diz que os rumores são bem certos... Você tem algum tipo de amizade com o Jake? Não... É que ele jogava... Só jogador de mesa... É... Porque antes ele jogava os bains menores... Como eu jogo há muito tempo nos Estados Unidos... Eu joguei com ele um tempo... Mas cara... É... O americano... Ele odeia a trapaça... Entendeu? Ele assim... Ele tem como algo assim... Tem coisas que no Brasil aqui seria normal... Eu ia passar... Sei lá... Um mês... Todo mundo ia esquecer lá... Não... Ela teve uma situação que aconteceu com... O amigo do Ali... Aí ele está na mesa... Aí o Jake Schwartz... Chega na mesa... Aquele britânico... Não... O Jake é americano mesmo... Americano aqui... Aí... Tem... Tem um outro também... Outro Jake... Eu sei de quem você está falando... Esse Jake... Tem resultado também... É bem respeitado... Ele chega e fala... Cara... Na mesa para todo mundo... Vocês estão... Você... Está roubando... Todo mundo que está aqui... Aí o cara... Do que você está falando? Ele diz... Cara... Para de ser idiota... Você sabe do que eu estou falando... Vocês são tudo... Não... Um amigo meu... Vocês são tudo bandidos... Vocês são tudo safados... Todo mundo... Deveria tratar você... Do jeito que eu estou tratando... Sabe por quê? Vocês nunca mais iam querer jogar pôquer... Vocês não iam encontrar... Um ambiente... Que vocês iam se sentir confortável... E é isso que todo mundo deveria fazer com vocês... Onde vocês estivessem... Vocês tinham que ter... Um ambiente... É como que fala? Hostil... Vocês merecem um ambiente hostil... Ele falou isso na WCP... Tipo... Isso foi para o Ali... Ou para um amigo do Ali... Um amigo do Ali... Que era do Bololo... É do Bololo lá... Tinha mais uns dois... A gente sabe quem é esse cara... É... É o... É... Eu não quero citar o nome... Mas é... Porque eu nem sei também... É eu sei quem é... Cara... Eu sei que os caras... Imagino que eles não sejam uma dupla só... A gente sabe que... Fazem dupla... Mas... É... Se tem mais gente envolvida... Tinha mais gente... E isso aconteceu... Várias vezes... Tá... Na WCP... Outros caras fizeram a mesma coisa... Que o cara... Que o Jake fez... Com ele... Tipo... Apontando o dele... Falando... Cara... Você é safado... Não sei o que... Tá cada vez mais difícil para ele... Você acha? Cara... E eu vejo que... Tipo assim... Eu não conseguiria... Fazer isso... É... Imagina cara... Você chegar numa... Cara... Acabou o jogo para esse cara... Imagina se... Como mentalmente... A não ser que você seja muito psicológico... O pato é mesmo... Tá com o fone... É... Não... Para você esquecer aquilo... O que o cara... Apontar o dedo... Falar para a mesa inteira... E você tentar argumentar... E falar... Cara... Você quer que eu mostre aqui para todo mundo? Tipo... Você quer mesmo? Passar por isso? Melhor você ficar quieto... Porque senão eu vou ter que mostrar para todo mundo o que você fez... E todo mundo que fez... É... É um ambiente bem complicado... Cara... Eu acho que... O tempo faz as pessoas esquecerem... Sim... Mas o americano tem muito disso... Cara... Tem muito de... Odiar... Atrapaça... Tanto que... O Bonomo tinha cometido um equívoco há... Sei lá... Sei lá... Dez anos atrás... Oito anos atrás... Lembraram falando... Então assim... Foi a dele mesmo? O Bonomo foi o... Multi-account... Multi-account... Ah... E até o... Negriano que lembrou... Não é o Negriano? É... Foi chumbo trocado... Foi... 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 O Augusto que fez... É... É... Negriano... É que o Negriano tem uma... Uma carreira assim... Ilesa, né... Nessa relação... Tem o Stilt dele... Faz o que ele faz... Assim como o Phil Helmut... Mas eles não tem nenhuma... O Negriano tá tentando igualar o Helmut... Eu tô achando, cara... Nos PTs, né... Cara, ele era tão zen antes... Mas... É... Eu acho que depois que ele casou... Ele ficou... A gente dizendo... Era pra ele acalmar... Ele tá levando o estresse pra mesa... Desde... Desde a WCP Online lá... Que ele começou a streamar... A gente foi até bonita... A gente começou a fazer... Em outro canal... Eu não me lembro... Eles... Deu... Deu... Espiozou até com... Grigolete, cara... Ficou puto com o Grigolete... Cara... Jogo de jogo mesmo... Sim, sim... Ficou puto... De xinga... O meu amigo fez HU com o Helmut... Ele ganhou o Bracelete... O David... O David Jackson... É um dos caras que eu trocava muito ideia de mão... E ele ganhou o Bracelete Online também... Ganhou, ganhou online... E o David é muito amigo meu... E a gente trocava muito ideia sobre mãos também... É um dos caras que a gente troca ideia... E cara... Ele matou o Helmut psicologicamente... É? Nossa... Ele blefava e mostrava... Mas não é aquele blefe que você... Blefe e dá risada? Ah, ele mostrou um... Mostrava, sério... Eu vi como ele tinha escrito... E ele mostrava aqui, ó... Mas com a cara séria, entendeu? Mostrava, pegava, botava aqui... Sem mudar a postura, velho... Ele passou um showdown que foi... Ah, não vou lembrar a mão agora... Mas foi muito tirado mesmo... Ele fez isso várias vezes... Várias vezes... Várias vezes... Tribetou, Forbetou... O Helmut ficou totalmente estabilizado... Mas aí quando acabou... O... 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 Não... O Helmut... O Negriano... Ah... Mandou mensagem pra ele... Cara, tava assistindo a sua... A sua mesa final... Eu assisti muito junto com a minha esposa aqui... E cara, que postura... Que jogo você... Jogou muito bem e tal... Porque o Negriano tava assistindo por causa do Helmut, né? Pra ter alguma coisa pra... No Real mesmo, né? Não foi transmitida essa... Foi? Não... Foi no YouTube... Aham... YouTube da Poker Goal... Cara, eu tava aqui em Balneário... Então, eu... Eu tava lá e eu queria assistir no aplicativo... Do Poker Goal... É, do Poker Goal... Aí não tava... Ah tá, porque eu procurei... Aí eu falei assim, cara... Aham... Eu falei, cara... Aonde que vocês estão vendo? Aí, cara, tá no YouTube... Nossa, que raio... O Renan fez essa teração... Então, não tava... A Ana Brusque... Aham... Eu tava lá... Enquanto o... O Renan tava... Ela tava na secundária... Aí o que aconteceu... Ela ia continuar ali na secundária... Aí os dois... Porque é por causa do Helmut... Os dois... Os caras... O narrador e o comentarista... Pediram... Ou... Não dá pra vocês colocarem eles na... Na... Porque o Ladies acabou cedo... E aí tava livre... Coloca eles na main... E a gente transmite... Aí os caras... Você transmite... Não, a gente transmite... A gente fica aqui... Até acabar... Não importa... Não importa a hora... Aí os caras... Então, beleza... Mete o bala... Aí foi só pro YouTube... Foi pra lá e foi pro YouTube, cara... Pô, vou tentar até assistir depois... Pode ir que você vai ver... Pela cobertura... Você tava muito bom... Você vai me ver lá no Rail... Eu tô lá atrás... Só tem americano... Aí tá eu lá no Rail... É... Até o... O... O Big Honey... O Chris... Ele... Ele é um dos patrocinadores... Era, né... Um dos patrocinadores do David... O Chris também já me patrocinou... É... Ele tá lá no Rail... E ele... Óbvio que tá torcendo pro... Pro David... E aí ele tava bagunçando com... Com o Phil Helmut... O Phil Helmut chama segurança... Manda tirar ele de lá... Você vai ver na transmissão... Manda tirar ele de lá... Aí tira ele de lá... Daí ele volta... Daí ele fala... Ó... Eu vou ficar quieto... Aí começa a zonar de novo... Aí os caras vêm... Mas o Helmut ficou puto com ele assim... Ou tem o... O puto não só com ele, né... Tipo assim... Tinha mais de um falando... Mas pediu pra tirar ele... Que falou que foi ele que falou, né... Aí... O Helmut não gosta dele... É... Aí o Helmut fala assim... Cara... Eu te amo, Phil... Eu te amo... Não faz isso não que eu te amo... Não sei o que... Vou pegar um sanduíche pra você... Porque ele gosta de roast beef... Vou pegar um sanduíche de roast beef pra você... Mas eles estavam bagunçando... Tirando ele do sério, velho... Ele tava meio titado nesse FT... Tava, tava... Ele deu várias no Renan também, né... Deu... Ele ficou puto com o Renan... Lá tomou uma bad bitch do Renan... Ficou puto... É o natural dele... O Renan... O Renan responde, né... O Renan... Você escutou alguns do Renan... Cara... Não dava pra escutar... Porque eu tava atrás do Renan... Então quando ele falava... Ele falava pro lado de lá... Então fica difícil escutar... Eu tava bem atrás dele... O Renan deu uma entrevista legal... Pra cara de acho lá... Depois o negócio foi... Que caramba... O Renan é um cara que eu tenho intimidade... Então eu tenho fotos... Troca ideia... Aí ele falou... Ah... Matamos ali, né... Tem que ir pra cima dele... Fogado, ele refesponde... Mas tipo... Ele tratou com bastante respeito também... Acho que o Renan... Ele é aquele cara... Ele é aquele cara que ele dá no meio... Mas depois ele... Tipo... Quando passa a raiva... Ele é gente boa... Uma coisa... Uma coisa que ele tem... De muito valor... É que ele tilta... De forma externa... Mas ele não muda o jeito de jogar... Não muda... Você vai ver ele louco ali... Brigando... Porque tomou uma bad beat... E na próxima mão... Você tribeta ele... Ele fold... Cara... Ele não muda o jeito de jogar... Não entra no metagame... Não entra... Tipo... O tilt é só externo... Ali dentro... Ele sabe exatamente... O que ele tem que fazer... E como ele tem que fazer... E cara... Cara... O cara tem... Dezessete braceletes... Dezesseis? Dezesseis braceletes... Quase foi dezessete... Você tá louco... Não tem o que falar... É... E se você olhar os braceletes dele... A maioria... Não sei se são todos... Tem muitos no holding... No holding... Acho que a maioria é no holding... A maioria é... A maioria é no holding... O último dele foi no holding... Foi no 5K do holding... E ele tem alguns braceletes... Na era de 2000... Tipo... 2019... 18... 19... 20... Sim... Recente... Recente... Não é aquele cara... Ganhou todos os braceletes lá em... 1900... O primeiro dele foi no meio 20... Ele tem que ter 8... Tá ganhando um braceletete desde 88... Desde 88... Tá... Ele não fica 5 anos sem ganhar... Não fica... E ganhar um braceletete é difícil... Difícil né velho... Mas sabe o que parece... Parece que depois que você chega... Parece que... Sabe... Abre a porteira assim... Eu acho que a confiança... Óbvio... O jogador muda cara... É tanto que eu fui pra essa WSOP... E eu acho que isso... Me fez mal... Eu deveria ter me preparado... Mais do que eu me preparei... Me preparei muito mais... Deveria ser mais... Do que o ano anterior... E não igual... Uhum... E eu cheguei achando que ia... Ia dar a nós de novo... Né... Eu vou lá... Vou jogar e vai... Não... Não é fácil... A gente viu o NASA agora também... Ele fez uma cacetada de TM... Mas tava no ferro gigante... Sim... E aí no High Roller final lá... Penúltimo dia... Penúltimo dia foi lá... Saúl... Tipo... Mesmo o cara fazendo sei lá... 14... Tem muitos né cara... Você vê um monte de jogador profissional aí... Que vai pra lá... E você acha que o cara tá... O cara fez um monte de TM... E você fala... Não... Ele tá bem lá... Tá no ferro gigante... Joga muito caro... É sinistro... Então... Quais são os seus próximos... Próximos planos... É... De carreira... O que você pretende jogar esse ano ainda... Você ainda vem pro Brasil de novo esse ano? Provavelmente eu venho pra jogar o BSOP Millions... É... Copa do Mundo no Brasil... Copa do Mundo no Brasil... BSOP... Vai coincidir as datas? BSOP Millions vai pegar o começo da Copa... A Copa começa dia 18 de novembro... E o BSOP começa dia 13... Se eu não me engano... É... Provavelmente eu não tenho autorização pra ficar... Toda a Copa aqui não... Mas... Tentar ficar na época do BSOP Millions... E voltar... Mas agora... Logo que eu voltar... Já tem uma etapa do WPT... Em Tampa... Do lado de casa... No Hard Rock... Então... Minha próxima série... É... Nossa... Minha casa... Eu vim no Reino Móveis... Eu vim no Reino Móveis... Minha casa... Então... Voltando pra casa... Vou ter... Uma semaninha ali de estudos... E depois já começa uma série de novo... E... No final do ano tem... Eu vi que o pessoal falou que tem um torneio em Vegas... Vai ter um torneio no WIN... Cara... Com 15 milhões garantido... WPT... Vai ser o maior da história... Imperdível esse... Imperdível... Esse não tem como... Cara... Acho que o Owen Felipe falou que vai... Ah... Vai vir gente do mundo inteiro... Vai gente do mundo inteiro... Porque vai explodir... Vai ser como... Lembra que teve... É... Em Bahamas... Que não foi o PCA... Foi o do Poker Stars lá... Que foi acho que 15K também... Sim... Vai ser esse estilo aí... Vai explodir... Vai ser no WIN... Então Brasil só mais uma vez... Brasil... Só mais uma vez... Daí o ano que vem... Eu quero participar de algumas etapas do KSOP... Eu gosto muito de participar do KSOP... E... Do Millions... E talvez... Do... Tentar conhecer de... De chegar aqui no Inter... Não sei... Millions também... Hoje eu vim pra cá... Eu falei... Até peguei um pouco de trânsito... Cheguei um pouco atrasado... Eu vim de Uber com o Vinicius Miranda... Jogador do Poker Web... O moleque que tá tendo... Uma fase incrível também... Não sei se você conhece ele... Sim... Sim... Três dígitos de seis dígitos... No ano passado... O moleque tá muito bem... A gente boa pra caramba... Vim com ele no Uber... Ele tava chamando... Eu também tava chamando... Ele falou... Não... Pô... Vou gravar com o Rafa... Rafael Reis e tal... Depois tem mais um... Aí... Aí ele falou... Pô... Pergunta pro Rafa do PokerFile... Aham... Aí eu... Pô... Era óbvio que eu vou perguntar... Tem que perguntar sobre isso... Tá usando o boné... E ele falou... Pô... Eu queria entender melhor... As pessoas querem saber melhor... Então cara... O que é esse projeto? A PokerFile... Ela tem um projeto... Cara... Óbvio que... O momento... Cripto... Não é dos melhores... Você pega... A maior moeda... Que tem... Muito dinheiro investido nela... E ela desceu do seu... Do seu high... Em 60 e poucos por cento... Você imagina o que acontece com as outras... O projeto da PokerFile... Ela é uma moeda... Que seria pra solucionar... É... As dificuldades... Ter a solução pras dificuldades financeiras do poker... Então tipo... É... Jogar torneios... Com a cripto... É... De repente... É... Se ela... Crescer... Introduzir ela em eventos ao vivo também... Pra ninguém precisar transportar dinheiro mais... Vai ali... Tem a cripto... Aceita... É... Por exemplo... KSOP aceitando... BSOP aceitando... E assim por diante... E aí... Atrelado a esse projeto da cripto em si... É... Tem as NFTs... Que seriam NFTs com utilidade... Então tipo... Eu tenho uma NFT... O PIV tem uma... O Felipe... O... E o André Franco... Que é do mundo cripto... Também tem uma NFT... Essas NFTs seriam assim... É... Eu e o Lipe... Pra... Coaching... Dar um treinamento... Fazer um... Um curso online... Então todo mundo que adquirisse... Ia ter acesso a esses vídeos... No caso do André Franco... Essa mesma coisa... Só que no... Pro mundo cripto... E aí... Eles teriam... A gente vai construir... A nossa plataforma de pôquer... Então teria a plataforma de pôquer... Que seria... Pra web mesmo... Assim como tem a GG... A Poker Stars... Pra você jogar com cripto... E... E... Por último... Tem um site em português... Que é assim... Não tem? É... Da PokerFi? Não... Ah tá... Um site pra você jogar com cripto? Já joga em cripto... Cara... Eu não sei... Tem? Pokercoin? Já ouviu falar? Tava tendo uns cash games pesados e tal... Posso estar falando besteira... Não é muito... Você joga com cripto? Então eu não... Eu não jogo não... Ah não... Nesse site... Eu acho que tinha um... Eu acho que é uma tendência, né? É... Eu acho que sim... Eu acho que... É... Apesar do momento... Quando as coisas se estabilizarem e voltarem ao normal... Vai... Vai ser a moeda... De troca vai ser... Vai ser cripto... Eu acho que não tem como escapar... Assim como a internet... Há uns anos atrás... É... As pessoas falam... Não cara... Eu não vou usar a internet... Tipo... Ah... Não quero nem saber... Os mais antigos... E ela virou algo que... Você não vive sem, né cara? Você não vive sem... Eu acho que a cripto vai ser isso no futuro... Tá passando por um inverno... Eu acho que já dura alguns meses... Mas eu acho que assim que retornar... Vai... A pokerfá é a mesma coisa... Eu acho que quando o mercado retornar... É... As entregas vão aumentar... E todo o trabalho no projeto... Vai se intensificar... Porque cara... Quando tá em baixa... Sim... O trabalho continua... Mas não... Não gera muito resultado... Porque cara... A mentalidade... De que... Cripto tá mal... Não é a hora... É... É o inverso, né? Agora é a hora de investir... Mas não é a hora de colocar dinheiro nisso... Porque pode baixar mais... Gera essa consciência... De modo generalizado... E fica... Você vai entregar alguma coisa agora... Não vai ter resultado... Enfim... Eu acho que... Quando tiver voltando... As entregas... Que faltam ser feitas... Serão feitas... E... É... O projeto vai decolar... Cara... Não é muito a minha área... Então... Não vou me aprofundar muito... É cara... Eu sou... Eu sou... Eu também assim... Eu aprendi muito... Mas eu sou só... Eu sou um representante... É... Eu sou um embaixador... Então eu represento a marca... Não sou especialista... Então assim... Tem gente que me manda mensagem... Pô... O que tá acontecendo com a moeda? Eu falo... Cara... Eu represento a marca... Então assim... Vamos por partes aí... Você quer me perguntar... Onde eu vou aparecer com a marca? Ok... Eu vou te falar... Ó... Vou tá em tal lugar... Vou falar sobre... É... Vou explicar sobre... Não... Não é a minha praia... Beleza... Afon... Acho que a gente conseguiu... Fazer um passeio muito legal... Sobre a sua carreira... É... Eu tinha muita curiosidade... Tipo... Antes de começar... Eu já fiquei mais curioso ainda... Acho que foi muito legal... Sua história é muito legal mesmo... Parabéns pelo momento... Acho que é merecido... Você é um cara mega solícito... É... Fala super bem também... Mega desenvolvido... Então parabéns... Que continue assim... Cara... Foi um prazer te receber aqui... Cara... Obrigado... Eu que agradeço... É... Sempre estarei à disposição de vocês... Não importa se eu... Ultrapassar o Phil Hellman... Que ele tem... Mais idade que eu... Tenho chance ainda de chegar... E ganhar 17 procelentes... Vou atender vocês da mesma maneira... E... A disposição sempre... Muito obrigado mesmo pelo convite... Adorei participar aqui com vocês... É isso aí Afonso... É... As portas do mundo pôquer... Do mundo TVCast... Estão sempre abertas pra você... E sucesso nas mesas... Que aqui... No KSOP tem tempo ainda pra... Tem tempo... Vou engatar agora... Tem tempo pra ganhar alguma coisa legal aqui... Vou engatar no High Roller Freeze Out... E... Bora passar pra amanhã... E pegar uma retinha amanhã... E aparecer na cobertura do mundo pôquer de novo... É isso aí... Afonso... Valeu... Bem bem janela... Produção... Mais uma vez incrível aqui do... Mundo TVCast... A gente fica por aqui... É... Fiquem ligados nos próximos capítulos... Até mais... Valeu galera... E aí... E aí...